PM faz operação contra fraude em concurso da corporação no Rio de Janeiro. 20 são presos. A operação aqui não cumpriu 19 mandados de prisão. Um ex-policial foi preso em flagrante. Assista agora em Últimas Notícias. A polícia militar deflagrou neste domingo 27 a operação aqui não, contra fraude em um concurso da corporação no Rio de Janeiro. 20 pessoas foram presas e levadas para delegacias. Ao todo, 19 mandados de prisão foram cumpridos por crimes como roubo, deserção e receptação. Um ex-cabo da PM, que foi expulso da corporação, foi preso em flagrante por falsidade ideológica e tentativa de fraude a concurso. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra um vigilante em 2016. A defesa disse que vai recorrer. A ação da Subsecretaria de Inteligência e Diretoria de Recrutamento e Seleção, da PM, contou com o trabalho de inteligência, cruzamento de dados e consultas aos bancos de informações judiciais. O concurso para ingressar no curso de formação de soldados da Polícia Militar 2023 teve 119.541 candidatos inscritos, sendo 88.420 homens e 31.121 mulheres. São 2.000 vagas. Os exames foram aplicados em mais de 120 locais da região metropolitana do Rio. Os candidatos tiveram que responder às 50 questões das seguintes disciplinas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.